Fala aí meus amigos e amigas, essa moto muito linda é a Yamaha TX750, sou suspeito para falar, eu amo o estilo das motos dos anos 70, foi produzida de 1972 a 1975, seu motor é um 2 cilindros refrigerado ar OHC de 743 cilindradas com 63 cavalos e 7 kg de torque. Sua partida é tanto elétrica quanto a pedal. Para segurar, as TX japonesas e americanas possuem na dianteira dois discos de 300 milímetros, nos outros países apenas um, e na traseira freia tambor. Possui também um câmbio de 5 marchas, tanque de 14 litros e peso a seco de 235 kg. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL